E os vilão de robozão na porta, enrustido olha torto E eu mesmo não quero nem saber de nada, o cordão deixa chatos garoto E eu já tô bem louco, no copão é só bucanas, com gelo de coco é só bucanas Com gelo de coco, as modelinho quer vir na bota, mas nós é pé na porta Sempre atento e não deixo passar nada, ela vem se jogando na minha, naipe de patricinha Lembrei dos fora que cê me deu nas antigas, 2020 é outra vida, neguin subiu na vida Hoje é só vapo, mas vai ser nas suas amigas, mas vai ser nas suas amigas Mas vai ser nas suas amigas, os vilão de robozão na porta, enrustido olha torto E eu mesmo não quero nem saber de nada, o cordão deixa chatos garoto E eu já tô bem louco, no copão é só bucanas, com gelo de coco é só bucanas Com gelo de coco é só bucanas, com gelo de coco Com gelo de coco Com gelo de coco E eu mesmo não quero nem saber de nada, o cordão deixa chatos garoto E eu já tô bem louco, no copão é só bucanas, com gelo de coco é só bucanas Com gelo de coco, as modelinho quer vir na bota, mas nós é pé na porta Sempre atento e não deixo passar nada, ela vem se jogando na minha, naipe de patricinha Lembrei dos fora que cê me deu nas antigas, 2020 é outra pica, neguinho subiu na vida Hoje é só vapo, mas vai ser nas suas amigas, mas vai ser nas suas amigas Mas vai ser nas suas amigas, os vilão de robozão na porta, enrustido olha torto E eu mesmo não quero nem saber de nada, o cordão deixa chatos garoto E eu já tô bem louco, no copão é só bucanas, com gelo de coco É só bucanas, com gelo de coco, é só bucanas Com gelo de coco Com gelo de coco Já sobe né velhinho, mais uma do DJ Vitinho Não, o beat é o beat